Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia Que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo Sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro Meu amor O levarei aonde for Esperarei E viveremos juntos Seremos homens Em mim Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro Meu amor O levarei O levarei aonde for Esperarei E viveremos juntos E seremos um Em Deus Por muito tempo Esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho de amor Você chegou Você chegou Por muito tempo Por muito tempo Esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho Você chegou Você chegou Eu sei Eu sei Que não é passageiro Meu amor O levarei Aonde for Esperarei E viveremos Juntos Juntos Eu sei Que não é passageiro Meu amor O levarei Aonde for Esperarei E viveremos Juntos Seremos um Em Deus E словos Em Deus Lila Em Deus Em Deus Obrigado.